Final Fantasy XVI já está entre nós e o grande destaque do game é a sua narrativa, que vem sendo elogiada em absolutamente todos os reviews que o jogo recebeu. Mas a verdade é que uma história interessante, bem escrita e com personagens marcantes, sempre foi um dos grandes destaques da série da Square de uma forma geral. Ao longo de seus 16 títulos principais e um incontável número de spin-offs, Final Fantasy já nos apresentou narrativas brilhantes e inesquecíveis, que se tornam icônicas não só como parte da série, mas para a indústria dos games. E já que o assunto está em alta, no vídeo de hoje separamos as 10 melhores histórias de Final Fantasy. Sem mais delongas, bora para o vídeo. Final Fantasy XV é um título controverso entre os fãs de Final Fantasy. As reclamações costumam girar em torno da sensação da narrativa de Final Fantasy XV ser muito inconsistente, bem como muito dependente de materiais secundários para um total entendimento, como filmes, animações e livros. No entanto, muitos fãs elogiam Final Fantasy XV por sua caracterização e narrativa emocional. A história de Final Fantasy XV é a história de Noctis, o príncipe do Reino de Lúces. Ele é prometido em casamento à Luna Freia e é enviado para encontrar sua futura noiva com seus três melhores amigos, Prompto, Gladio e Ignis, em uma viagem usando o carro de seu pai, rei Regis, o Regalia. Enquanto Noctis está fora, o reino é invadido pelo Império de Niflheim e o príncipe precisa entender o que está acontecendo. Diferente de outros jogos da franquia, o foco da história está na relação de Noctis e seus amigos e isso é tão bem desenvolvido que faz o jogador quase se considerar parte do grupo, viajando e acampando com eles. Com os elogios que o mundo de Final Fantasy VII recebeu, não é surpresa que ele tenha sido expandido em vários títulos derivados, incluindo o prequel lançado para a PSP, Cry's Score. O jogo é centrado em Zac Faire, um soldado encarregado de encontrar seu amigo desaparecido, Anjil, e outro soldado que também sumiu, chamado Genesis. Personagens clássicos de Final Fantasy VII, como Cloud, Aerith e Sephiroth, são uma grande parte da jornada de Zac, mas esse prequel também abre muito espaço para o desenvolvimento de seus próprios personagens. Embora não seja melhor do que o original aos olhos de muitos fãs, a história sinuosa e emocional desse spin-off ainda é lembrada por estar ao lado dos melhores da série. Embora os primeiros jogos da série Final Fantasy não sejam tão conhecidos por suas histórias quanto seus sucessores, seus enormes mundos de fantasia começaram a tendência da série de contar histórias épicas. Final Fantasy IV se destaca como uma das histórias mais bem recebidas e ressonantes dos primeiros jogos. Seguindo um grupo de heróis liderados por Cecil, a história se concentra em seus esforços para impedir o feiticeiro Golbes de coletar cristais capazes de criar um apocalipse global. A construção do mundo e o desenvolvimento dos personagens no jogo são características de destaque, mas as reviravoltas em torno de seu antagonista são talvez seus elementos mais interessantes. Além de ser um grande avanço em termos de gráficos, Final Fantasy VIII oferece aos fãs da franquia um enredo épico de viagem no tempo que combina ficção científica e fantasia de forma única. Aqui, um jovem bando de mercenários é lançado em uma guerra de dobra do tempo com a imponente feiticeira Ultimécia. O elenco do jogo inclui personagens incríveis como Cypher, Zell, Rinoa e o memorável protagonista Squall Leonhart, todos os quais adicionam um elemento humano à história cósmica do jogo. Entre as jornadas pessoais desses personagens, o escopo épico do espaço-tempo e os vilões assustadores, a história desse jogo conquistou seu espaço eterno nas mentes dos fãs. 2 – Final Fantasy X Apresentando ilhas paradisíacas, uma fera aterrorizante chamada Sin e o incrível esporte fictício Blitzball, Final Fantasy X tem uma narrativa incrivelmente memorável. A história marcou os fãs até hoje graças ao incrível elenco de personagens como Chidus, Waka, Yuna, Lulu, Kimari e Riko. O vilão Sin dá início à história do jogo quando seu ataque à casa de Chidus, Zanarkand, o desloca para a terra de Ispira e a aventura épica começa com ele conhecendo novos amigos que o ajudarão a derrotar Sin. O enredo é complexo, mas gira em torno da evolução dos relacionamentos desses personagens e das emocionantes revelações sobre a verdadeira natureza de Sin. 3 – Final Fantasy X Após a mistura de tecnologia e magia vista nos cenários dos últimos jogos da série, Final Fantasy IX retornou à fantasia tradicional. No entanto, o jogo não perde o ímpeto das histórias amadas da série dessa época, centrando-se em um grupo de ladrões que enfrentam a rainha Branny e seu corrupto confidente, Kuja. A filha de Branny, Garnet, o misterioso mago Vivi e o ladrão Zidane compõem apenas parte do elenco do jogo, amado pelos fãs por seus arcos de personagens emocionantes e dramáticos. O retorno do jogo à fantasia não foi celebrado da mesma forma que os jogos anteriores de ficção científica da série, mas Final Fantasy IX, ainda assim, conseguiu se consagrar como um dos maiores Final Fantasy de todos os tempos. 4 – Final Fantasy X Embora seja o capítulo mais recente da franquia, Final Fantasy XVI já figura facilmente entre as melhores histórias, afinal, o grande destaque do game está justamente em sua narrativa. Muito mais adulto do que qualquer outro jogo da franquia e com uma forte inspiração em Game of Thrones, Final Fantasy XVI apresenta uma história cheia de reviravoltas e tramas políticas, nos levando até Valisteia, uma terra cravejada pelos gigantescos cristais Mater, montanhas gigantescas que providenciam o éter aos habitantes de seus reinos, de forma a que possam realizar magia para tarefas cotidianas. Existem cinco nações principais em Valisteia que brigam pelo poder dos cristais, e alguns desses reinos possuem cada um seus dominantes, um homem ou mulher abençoado com a habilidade de incorporar um Icon, criaturas místicas extremamente poderosas. Nesse contexto, seguimos Clive Rosfield, que embora seja o filho primogênito do arquiduque de Rosária, não herdou as chamas do Icon Fênix, como seria esperado. Essa dádiva acabou indo para o seu jovem e adoentado irmão, Joshua. No entanto, existem muito mais mistérios ao redor da existência de Clive do que ele pensa, e seu mundo logo é revirado de cabeça para baixo. 2 – Final Fantasy Tactics Esse jogo derivado de estratégia se tornou um dos mais amados de toda a franquia, em parte por sua história impressionante e impactante centrada no reino de Ivalice, devastado pela guerra. Final Fantasy Tactics segue amigos de infância de diferentes classes sociais, Hanza e Delita, durante a política Guerra do Leão. Com foco nessa relação instável entre amigos, bem como em um grande elenco de personagens com várias motivações políticas e pessoais, o jogo aborda muito o terreno emocional. Os fãs também adoram as reviravoltas da trama, que lentamente revelam a história da Guerra do Leão e o lugar dos personagens nela. 2 – Final Fantasy Tactics Primeiro jogo da franquia a começar a entrar em um território mais sci-fi e steampunk, Final Fantasy VI foi um marco para a narrativa da série. O jogo segue a jovem soldado Terra, que é libertada das garras do Império Gestalt, juntando-se a um grupo de rebeldes empenhados em impedir o reinado de terror do Império. Um dos vilões mais infames de toda a franquia, o perigoso General Kefka é o principal vilão do game, um estrategista manipulador lembrado pelos fãs por suas atrocidades e por sua risada bizarra. Com um grande elenco de personagens icônicos e uma história épica que começa com uma simples rebelião e termina com um apocalipse, esse é um grande destaque da franquia. 3 – Final Fantasy VII Considerado por muitos como o melhor jogo da série Final Fantasy e até mesmo um dos melhores jogos de todos os tempos, Final Fantasy Final Fantasy VII tem uma das histórias mais conhecidas da história da franquia por um bom motivo. Em uma cidade de ficção científica, o conflito entre os ecoterroristas Avalanche e a maligna Shinra Corporation aumenta ao longo do jogo. No centro está Cloud Strife, enquanto outros personagens icônicos como Barret, Tifa, Aerith e Sephiroth estão entre o elenco principal do jogo. Esses personagens amados são lembrados pelos fãs e até conhecidos por não-fãs quase tanto quanto os momentos icônicos, como a imagem indelével da oração de Aerith e o evento trágico que se segue. Bom galera, é isso. Esse é o vídeo de hoje. Espero que vocês tenham gostado. Se você gostou, deixe o seu like aí porque essa é a forma da gente saber que você realmente gostou. Não se esqueça também de se inscrever no canal caso você não seja inscrito e também acessar o nosso site, ovicio.com.br. Vejo vocês numa próxima, valeu! Tchau! Tchau! Tchau!